Em 2023, fomos guiados pela perseverança. Ao longo de 365 dias, recebemos encorajamento para prosseguir com determinação e coragem. Conscientes de que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. No entanto, temos plena consciência de que, com o passar dos anos, a nossa vida permanece estagnada e improdutiva. Mas, hoje o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar, com mais sabedoria, planejamento e buscando crescimento em todas as áreas de nossas vidas. E acredite, 2024 já tem nome e direção. Para este ciclo, Deus nos proporcionará um novo tempo. Tempo de acolher, acompanhar e fortalecer. Esta será a estação em que experimentaremos em Deus a expansão, o avanço e o comprometimento. Cremos que, assim, como no início da nossa história, em que o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos, vamos seguir avançando, transformando o comum em extraordinário. Afinal, nós, a igreja do Senhor, jamais podemos perder a expectativa do extraordinário de Deus na vida ordinária. Que jamais esqueçamos que aquele que morreu e ressuscitou é o mesmo que nos comissionou e aquele que ascendeu aos céus é o mesmo que voltará e nos levará para reinar com Ele na eternidade. Nossa esperança está viva e Ele nos chama para atuar em sua missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos convictos de que o fogo do avivamento irá se alastrar, pois foi o próprio Espírito Santo que nos capacitou para isso, que aquele que se movia sobre a face das águas nunca parou, nós também não pararemos. Assim como uma igreja, uma família, nós, da Assembleia de Deus Caratinga, seguiremos avançando com uma visão clara e específica, ganhar pessoas para Jesus, transformando-as em verdadeiros discípulos de Cristo. É tempo de avançarmos, é tempo de alargar nossas fronteiras. 2024 é o ano do crescimento. елей e Auswência de Deus Caratinga está empezando com uma resources dentro só para deixar a Isra. 30 anos para Jesus Caratinga, espiritualidade e 2017 é o mundo de crescimento. Obrigado.